Uma carteira, contrariando o ditado popular que o mau aluno sempre se senta nos últimos lugares, mas com ele foi exceção. Agora, faremos um pouco sobre os seus colegas, sobre a quarta série de 1960. Que saudade! Eram alunos alegres e muito animados, já se preparando para a formatura. Era pequena, uns 20 alunos só. Brevemente iam ser diplomados e buscaram outros colégios para continuar seus estudos no curso científico ou senai. O paramilfo da turma foi o doutor Henrique Meias, que gentilmente ofereceu um coquetel em sua residência. Não podemos esquecer de seus professores. Já nos referimos ao Padre Henrique e ao José Salles Bicalho, professores de popguês, francês e matemática. Padre Gino, o diretor, com sua aula de latim. Latim? Fícil. Dona Guilherme da Rancho, a holandesa da língua inglesa. O Zé Antônio, Zé Cassimilho, com a história do Brasil. Dona Igonísio de Castro Alves, com as ciências físicas e biológicas. O Antônio Monalisa, grande pistolista. O Antônio Monalisa e Luciano Lima eram responsáveis pelo canto ofeônico. Não sabia, senhor. Não sabia. Porque ele sabia cantar. Ele cantava. Cantava bem, né? Bem bom. Bem bom. A geografia regional brasileira, com o professor Lucilo, o resto de chegada. Os trabalhos manuais, com a Elisandra. A Escola Santa Marta, dirigida pelas holandesas Dona Maria José, Adilha e Alberta, funcionava numa sala anexa. A educação física, estava, não esqueci a educação física, mas ela estava sob a responsabilidade de Maurício Guimarães, vulgo Maurício Pará. Todo mundo lembra de Maurício Pará, né? Porque viera de Pará de Minas. Era uma ginástica ritmada e balanceada ao som da música Estefônio e Gaimota. Feliz lembrança é a do Grêmio Literário Paranel Franca, cujas sessões eram aos domingos. Ali Machado, com seus 13 anos de idade, segurava o microfone para o orador estar mais à vontade. Eu ficava pensando na minha responsabilidade em ensinar aqueles alunos de famílias diferentes, futuros dentistas, futuros médicos, engenheiros, futuros políticos, futuros professores, futuros sacerdotes. E me lembrava do professor Jonathan Serrano, quando afirmava que o mestre deve saber tudo bem quanto ensina, mas não deve ensinar tudo quanto sabe. Deve ter ensinado tudo quanto exige, mas não exigiu de seus alunos tudo quanto ensina. Como testemunho ocular, eu tentei lembrar alguns momentos daquele feliz ano de 1960. Prezados ouvintes, excelentíssimo senhor, professor, doutor Marco André Meios. Não, Marco André Meios. Permita-me chamá-lo, o nosso ex-anônimo. Nem é preciso dizer, Marco André, de ter sido professor de um homem que muito contribuiu e ainda contribui para a cultura. E isso nos engrandece. Um homem que viveu nessa cidade e essa cidadania honorária unirá mais a Bonlevade e a memória de alguns fatos o transportaram, certamente, a uma importante fase da sua vida. Agradeço muito essa oportunidade de proporcionar-lhe esta alegria, essas lembranças. Terminando, graças a Deus, evoca-me, neste momento, um episódio citado no livro do Deuteronômio, o quinto livro do Pentateu. Estando cumprida sua missão, e bem cumprida, o grande Moisés subiu das planícies de Moab ao Monte Nebo, ao alto de Fasga, de fronte de Jericó. Olhava para o passado e, ao mesmo tempo, contemplava o que mostrava a Deus no Transjordão. Proveto na idade, cento e vinte anos, contempla as terras destinadas ao povo eleito, de Galahad, Adã, de Néftali, Efraim, Manassés, a toda a terra de Judá. Moisés olha para o leste e, extasiado, admira a cidade das palmeiras, Jericó, e as planícies circundantes coaptadas pelo rio Jordão e o deserto Tinegué. Seu passado for a longo, cheio de pescalços, vocação misteriosa, hoje, Marcandé, qual no outro Moisés, ele contempla, admirado, feliz, e grato a longa caminhada de sessenta e dois anos de vida até o dia de hoje. Pense em tudo o que aconteceu em sua vida, de bom ou de menos bom. Recorda as horas difíceis e os momentos triunfais em sua vida. E nós, participantes desta solenidade de entrega da cidadania honorária de João Molevade, seus amigos admiradores diremos com o salmista, no silêncio da prece, na emoção da homenagem e do louvor a Deus. Foi o Senhor quem fez tudo isso. E como é admirável aos nossos olhos. Salmo 117. Doutor Marcandré, cidadão molevadense, parabéns e seja sempre bem-vindo à nossa cidade. Quero, neste instante, também, conceder a palavra à senhora Maria Irene de Oliveira Neves, ex-colega de turma do homenageado Merck Meire. Boa noite a todos. Professor doutor Marcandré Meire, meu colega de sala de aula do Ginásio Molevade, nosso homenageado, amigos, colegas, ex-professores, convidada pela filiadora Erelita para falar em nome dos meus colegas do Ginásio Molevade, nessa noite de grande alegria, em que todos nós nos sentimos honrados ao receber o Marcandré Meire como cidadão honorário de João Molevade, nesse momento que é também um reencontro com colegas e professores, confesso, estou emocionada. E com aquele friozinho na barriga, como nos velhos tempos do Grêmio Literário, o padre Leonel Franca. Nessa época, o padre Henrique nomeava os alunos que se apresentariam nas sessões aos domingos, declamando poesias, fazendo discurso, e assim fomos aprendendo a língua portuguesa, oral e escrita, aprendendo a literatura, tomando gosto pela poesia e pelas leituras, conhecendo autores. Mas que aperto, pois o padre Henrique estava lá, esperando a poesia decorada e recitada com entusiasmo, os colegas observando quem falava melhor, e o riso incontrolável e escondido, quando alguém errava, esquecia, mas também as palmas e o incentivo para o que se apresentava. Quanta saudade! A saudade é um sentimento poético, que nos faz bem. Pela saudade choramos, rimos, e é com saudade que vou trazer agora algumas lembranças do nosso tempo de juventude, e é também com esse sentimento que quero me lembrar do Marque Meias, aluno do Ginásio Molevade. A saudade é um sentimento poético, que quero me lembrar do Marque Meias, aluno do Ginásio Molevade.